Estamos aqui em São Geraldo, região aqui da Zona da Mata e vamos rodando aqui a cidade, olhando todas as belezas aqui do local. São Geraldo, é Minas Gerais. E Minas Gerais, como a gente sempre diz, é o mundo. Vamos procurando aqui locais bonitos para mostrar para todos vocês e agora chegamos aqui num local muito bonito. É o que mais tem lugar bonito aqui. Olha só essa avenida. Vamos dar uma rodada aqui na avenida. Olha só essa praça dourada, a praça central aqui. Muito show. Muito bonita. Olha a ilha. Estamos aqui rodando em São Geraldo, Minas Gerais, uma cidade muito bacana. Lá do asfalto a gente vê essa igreja maravilhosa. Vamos chegar bem pertinho dela. Olha as ruas, que lindas. Pois é. Ruas de São Geraldo, Praça de São Geraldo, igreja aqui do centro, Igreja Matriz de São Geraldo. Vamos olhar. Olha ela aí. Olha ela. Muito linda, né? Linda. Muito linda a igreja. Ali tem o anexo da igreja. Vamos passando aqui, mostrando para vocês a igreja de São Geraldo, aqui no estado de Minas Gerais. Olha a cidade toda que é bonita, a praça, as ruas. Olha que praça linda que tem aqui. São Geraldo, Minas Gerais. Vamos rodando. Olha como tudo é muito bonito aqui, gente. Ao fundo ali é a estação, né? A estação de São Geraldo. Olha a cidade, que bacana. Nossa, muito linda, viu? Olhando aqui de cima, tudo muito bacana. Muito bonito, muito. Linda a estação, olha. Muito pintadinha, toda preservada. Isso encanta a gente. São Geraldo, Minas Gerais. Estamos saindo de São Geraldo. Uma cidade muito bacana, muito linda. Com uma estação férrea maravilhosa, igreja maravilhosa, obras de arte, linha férrea, preservada. Cidade bonita. São Geraldo, estamos deixando aqui a cidade. Gostou, Thelma? Gostei, né? Como sempre, né? Nossa passadinha, nossa visita breve. Tivemos aqui há um tempo atrás e agora viemos... Gostando outras coisas. Como é caminho para as nossas outras cidades de Minas. E a gente gostou tanto. Como não passar novamente para fazer uma visita, não é? São Geraldo é o local onde estamos passando agora. E vamos saindo aqui da cidade. Vamos para uma outra joia rara. Visconde do Rio Branco. É outra cidade excepcional. Visconde do Rio Branco é a próxima. Rapidinho, rapidinho nós vamos chegar lá. O GPS está dizendo aqui que em 14 minutos a gente está em Visconde. Então, estamos aqui aproveitando o finalzinho aqui em São Geraldo. Mostrar para vocês. A cidade aqui é muito bonita, muito bacana, é muito grande. A gente não mostra tudo, é claro. Porque nós queremos voltar aqui muitas e muitas vezes. E cada vez que a gente voltar, a gente mostra um pedacinho. Aí dá para mostrar muitas cidades. Você tinha que ficar o dia inteiro mostrando só uma cidade e as outras ficam esperando. Sem dizer que à medida que as pessoas vão vendo os nossos vídeos, vão falando Ah, você esteve aqui e não viu tal lugar, não foi em tal lugar. Eles ficam sentidos, tá? A gente vai anotando. Eles ficam sentidos que você não foi nos pontos bonitos deles lá. Então, a gente anota e em próximas viagens, em próximas visitas, a gente vai naqueles locais que eles pediram a gente para ir. Ah, vocês escrevam aí nos comentários isso aí para que a gente possa mostrar. Olha que fábrica de andor. Tiveram aqui em Coimbra, não mostraram tal coisa. Aí vocês já anotam. Por exemplo, tem umas cachoeiras em Coimbra. A gente passou porque era no meio do caminho entre Coimbra e Muriahé. A gente já tinha chegado em Coimbra e não podíamos mostrar as cachoeiras. Agora nós sabemos. Na próxima viagem a Coimbra, a gente já vai mostrar. Cachoeira da usina, né? Que a moça falou. A gente já vai mostrar. Porque a ideia é ficar sempre visitando essas cidades aí com vocês, tá? Eu acho que é o que vocês querem e é o que nós também queremos. E a gente tem uma Minas inteira para conhecer. Porque por enquanto nós estamos na zona da mata, um pouco de Campo das Vertentes que nós vamos ver, um pouco do sul de Minas. E Minas é muito grande, Dourado. Nem com um ano de visita a gente consegue conhecer tudo. É verdade. Vamos conhecendo de pouco a pouco, mostrando para vocês. Vamos fazer um ano de visita. Vamos fazer, ué. Um ano e meio consegue? Não, então vamos fazer dois anos de visita. Vamos fazendo, vamos fazendo. E se a gente tiver como adquirir e saúde, adquirir a gasolina, a gente vai fazer. Rodando, saindo aqui de São Geraldo. Cidade bacana. Grande abraço a todos aqui de São Geraldo. Estamos deixando a sua cidade. E aí E aí E aí